Uma atitude responsável, de um governo responsável, teria feito concurso público para fisioterapeuta. Mas este governo opta equivocadamente pela contratação de empresas, de organizações sociais, de associações, para prestar esse tipo de serviço. E precariza o serviço do fisioterapeuta, porque o Estado paga X e o fisioterapeuta recebe de salário X dividido por 10. E quem ganha com esse serviço especializado não é o profissional da área. Quem ganha com esse serviço especializado é o dono da empresa, que em regra nem fisioterapeuta é. Isso é escandaloso. Essa licitação 545-2014 é escandalosa. Desclassificar a primeira empresa, desclassificar a segunda empresa. Deputado Marco Rota tiveram descaramento de habilitar a terceira empresa que não tem certidão, que não tem alvará sanitário válido. O alvará que ela apresentou é de 2012 e suspeita-se que seja falso. Já pedi informações à vigilância sanitária do município. E o que ela pediu foi a prorrogação do alvará. Até agora a prorrogação do alvará não saiu. Se a prorrogação do alvará não saiu, ela não tem alvará sanitário. Mas a CGL, ignorando a lei, ignorando o que determina a lei de licitações, acata a empresa porque decidiu antes que essa seria a vencedora do certame. Por um preço mais caro, sem as documentações necessárias definidas pela lei, mas numa escandalosa manipulação do processo licitatório. As licitações, os pregões eletrônicos no estado do Amazonas viraram deflash. Falei aqui já de um da compra de refeições para a PM que durou 1 minuto e 37 segundos. Esse agora não durou 1 minuto, durou segundos a primeira sessão para desabilitar todo mundo. E quando chegou na hora de habilitar essa empresa, como sabiam que ela não tinha um documento, suspenderam o pregão para dar tempo dela juntar o documento. Isso é um absurdo, isso é criminoso. É criminoso, é escandaloso, é muito descaramento, é a certeza da impunidade. Só se faz isso num estado movido pela certeza da impunidade. Num estado em que as pessoas confiam nas instituições, num estado em que os homens públicos temem as instituições de fiscalização, ninguém tem coragem de fazer o que é feito hoje dentro da Comissão Geral de Licitação. Não tem. Não tem. Ou então, quem está lá, não preza pela sua liberdade. Não tem medo de amanhã acordar na cadeia. São pregoeiros que manipulam os processos, que abrem pregões antes da hora determinada, que fecham a hora que bem entendem, que aceitam documentos fora do prazo. Isso precisa ser combatido, precisa efetivamente ser combatido, por isso que o Estado deve tanto, porque compra mal, porque paga mais do que deveria pagar, por isso que não fechou nem ainda o mês de março e já empenharam metade do orçamento, é claro. Comprando tudo mais caro do que deveria comprar, não tem dinheiro que dê. Não tem dinheiro que dê. Portanto, eu estou instrumentalizando, e ainda não fiz, porque ainda dependo de alguns documentos, uma representação para a Polícia Federal, mas ainda agora, considerando que esse pregão 545 é fruto de convênio com o governo federal, do programa que garante fisioterapeuta nas unidades de tratamento intensivo, eu estou ainda levantando documento, mas irei à Polícia Federal, pedir que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, investigue o que está acontecendo dentro da Comissão Geral de Licitação. Mas esse processo, ele abre margem para uma outra reflexão. Ele abre margem para uma decisão, aí político-administrativa, tomada pelo governo e pela Secretaria de Saúde, que também precisa ser combatida. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a secção do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que atividades fins do serviço público de saúde, não podem ser objeto de terceirização. A Secretaria de Saúde pode terceirizar vigilante, pode terceirizar lavanderia, pode terceirizar serviços gerais, pode terceirizar tudo que não for serviço fim, mas não pode terceirizar enfermeiro, não pode terceirizar técnico de enfermagem, não pode terceirizar fisioterapeuta, não pode terceirizar farmacêutico, não pode terceirizar auxiliar de enfermagem, não pode terceirizar psicólogo. Tem que realizar concurso público. Mas, é muito mais fácil, dá um dinheirinho para alguém, dá um dinheirinho para alguém que monta uma empresa e começa a vender serviço especializado. Peraí, fisioterapeuta do Sistema Único de Saúde do Estado do Amazonas, não é para ser empregado de uma empresa privada, é para ser servidor concursado do governo do Estado do Amazonas. E o governo do Estado do Amazonas realiza concurso público da SUSAN agora e não abre vaga, deputada Conceição, para preencher esses postos de trabalho que hoje estão ocupados por servidores terceirizados. Eu estou também instrumentalizando a ação popular, junto à vara da Fazenda Pública Estadual, para que o governo do Estado do Amazonas seja compelido a realizar concurso público para ocupar todas as vagas de servidores, de atividade fim da Secretaria de Estado da Saúde com trabalhadores concursados. Isso não interessa para muita gente. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. São cooperativas que não são cooperativas. São associações de fisioterapeutas que não são de fisioterapeutas. São empresas, são organizações sociais criadas para administrar hospitais. Fizeram um hospital lá em Tabatinga, deputada Conceição. Quem vai administrar lá não é a Secretaria de Estado da Saúde, não. Quem vai administrar lá é uma organização social, uma organização sem fins lucrativos. Eu fico impressionado, deputada Conceição, com o desprendimento de alguns médicos, com o desprendimento de alguns enfermeiros. Gente que, podendo estar ganhando dinheiro, prefere criar uma organização social sem fins lucrativos. Para ir lá administrar um hospital, para ir lá prestar serviço de enfermagem, para ir lá prestar serviço de radiologia, é muito altruísmo, deputado Regis. É muita gente altruísta nesse Estado. O cara deixa de ser médico, abandona ou deixa em segundo plano a função dele, para ser presidente de uma organização social sem fins lucrativos. Que administra o hospital de Tabatinga, que vai administrar o hospital da Zona Norte, que administra um monte de hospital no Estado do Amazonas. Sem fins lucrativos. pela bondade, pelo espírito público, pela vontade de ajudar os próximos. Vamos parar de brincadeira. Isso é brincadeira. Se o cidadão está largando a profissão dele, para ir administrar o hospital, ele não está fazendo isso por altruísmo. Está fazendo isso por dinheiro. E se ele está fazendo por dinheiro, estão manipulando a lei de licitações. Porque as organizações sociais não podem ter fins lucrativos. E se o cara está tirando dinheiro lá, não tem motivo para a ineligibilidade de licitação, como eles estão fazendo. Portanto, eu quero fazer um apelo ao governador Omar, que está aí nos últimos dias do exercício do seu mandato, ao futuro governador, que tem o efetivo compromisso com a saúde pública no Estado do Amazonas e com os trabalhadores da área de saúde. Não dá para precarizar o trabalho do fisioterapeuta. Não dá para precarizar o trabalho do farmacêutico. Não dá para precarizar o trabalho do médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem. Ele tem que ser servidor do Estado, não de uma empresa. A empresa recebe 10 mil e paga 500 reais para o cara. Isso é injusto, isso é imoral, isso atenta contra a saúde pública. Isso faz com que o cidadão que está atendendo a população esteja insatisfeito, esteja desestimulado. Não tem uma carreira que faça exigência dele de qualificar-se, de atender bem a população. E todo tempo você abre os jornais é a população reclamando de serviço público. Tudo terceirizado. Ninguém tem compromisso efetivo com o Estado. Ninguém tem compromisso efetivo com o serviço público. portanto, eu quero fazer esse apelo, senhor presidente, e comunicar que estou instrumentalizando essa notícia crime à Polícia Federal para investigar os procedimentos adotados pela Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, em especial no que diz respeito ao pregão eletrônico 545, de 2014, e também ajuizando a ação popular, buscando uma decisão que obrigue o governo do Estado do Amazonas a realizar concurso público para todos os cargos da atividade fim da Secretaria de Saúde que hoje estão ocupados por trabalhadores terceirizados. Muito obrigado, senhor presidente.